Música Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje você vai acompanhar As investigações sobre a prefeita do município, o presidente Figueiredo, no Amazonas. As denúncias apontam que poucos meses depois de assumir o cargo, a prefeita Patrícia Lopes comprou um apartamento em uma das áreas mais nobres de Manaus. A gestão movimentou mais de um bilhão de reais durante quatro anos. Mas a situação do município passa longe de ser confortável. Confira na reportagem investigativa. Esta é a enfermeira Patrícia Lopes. Antes de ser eleita prefeita do município de Presidente Figueiredo, ela morava aqui, neste condomínio. De acordo com este site de vendas, um apartamento neste local custa em média 145 mil reais. Denúncias apontam que nesta época ela utilizava um carro popular como esse, avaliado em um pouco mais de 23 mil reais. Segundo denúncias, meses após ser eleita prefeita do município de Presidente Figueiredo, ela comprou um apartamento neste prédio, localizado em uma das áreas nobres de Manaus. E contratou uma renomada arquiteta internacional para reformar o local. De acordo com este site de imóveis, uma unidade neste condomínio custa mais de um milhão de reais. Ou seja, Patrícia comprou um apartamento dez vezes mais caro em comparação ao anterior onde ela morava. Além do imóvel, Patrícia também renovou toda a sua garagem com uma Hilux blindada e outras quatro picapes. Como a prefeita comprou um apartamento milionário e carros de luxo recebendo seis mil reais mensalmente. Essa é a resposta que o povo de Figueiredo aguarda. Enquanto a prefeita está lá, mora no bem bom e nós aqui, padecendo, ela deveria ter um pouco de consideração. Por quem botou ela aqui? Se ela está lá onde ela está, foi porque o povo botou. Só passou aqui há quatro anos atrás, quando ela veio pedir voto, e ela foi muito bem recebida. Foi. Muito bem recebida. Ela foi acolhida, foi recebida por nós. Então nós queremos que a gestão atual venha aqui. Em 2021, no primeiro ano de gestão, a ex-enfermeira teve disponível mais de 197 milhões de reais. Nesta mesma época, surgiu o primeiro escândalo de possível corrupção na gestão de Patrícia. A Polícia Civil realizou uma operação e prendeu um grupo que desviava cartões de auxílio financeiro oferecido pela Prefeitura. A investigação apontou que os cartões do auxílio emergencial estariam sendo extraviados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município. Durante a campanha eleitoral de 2021, Patrícia prometeu mudar a realidade do município e oferecer uma vida mais digna para os figueiredenses. Mas, na prática, não foi isso que aconteceu. Neste ano, a ex-enfermeira teve disponível para investir nas unidades de saúde quase 54 milhões de reais. Porém, moradores reclamam da falta de medicamento e infraestrutura nos postos de atendimento da Terra das Cachoeiras. O banheiro do hospital não tem água para nem lavar a mão quando você vê. Ar-condicionado dentro do banheiro. Olha o tamanho da janela para o banheiro masculino. Isso aqui é demais. Tem hora que não tem remédio, tem... Está nessa situação aí, filho. Todo mundo está vendo aí, tudo largado aí. Quando vocês vão procurar remédio nas UPAs, tem? Rapaz, não, cara. É muito raro ter um remédio na UPA. Muito raro mesmo. O que a gente... Geralmente, com o médico receita, né? Geralmente você compra. Então, um dia você compra. Está faltando base. É, está faltando base. Quanto tempo que está assim, mais ou menos? Está faltando remédio? Rapaz, gestão dela toda, toda a ciência. Já para a infraestrutura, a Patrícia teve 37 milhões de reais em 2024. E assim como na saúde, as condições das ruas e saneamento básico da cidade estão em situação de calamidade. Aqui, nessa parte aqui, quando chove, a gente tem que transitar por aqui. Esse bueiro, ele transborda, fica um mau cheiro, a rua fica difícil de a gente acessar, andar. A gente tem que andar nas calçadas, mas olha como é que está as calçadas quebradas, fica intransitável. Então, fica difícil a gente andar por aqui. Porque, além do mau cheiro transitar, a gente quer andar, os pés, a gente não sabe se coloca os pés dentro do bueiro ou se bota, não sei. Fica difícil de andar aqui. Aqui, para a gente, o Figueiredo recarda dinheiro, bastante, que dá para cavar um poço, um poço aí, para nós não estar passando por isso. Inclusive, agora, está um verãozão, seca os poços, mas aí a pessoa vai cavando, até dá na água lá, para não acontecer mais isso. Porque até mesmo aqui é terra das cachoeiras, nem para estar acontecendo isso. Na terra das cachoeiras, nós estamos nessa situação aí. No início deste mês, um processo licitatório da Prefeitura para serviços de pavimentação, com valor de quase 30 milhões de reais, foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. A decisão foi do conselheiro Érico Desterro, que atendeu o pedido de uma das empresas concorrentes, que apontou irregularidades no edital do certame. As denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação apontam que a prefeita conta com uma rede de apoio para realizar serviços duvidosos dentro da Prefeitura de Presidente Figueiredo. Segundo as informações, o marido de Patrícia, Alexandre Bruno, seria supostamente o responsável por orquestrar um esquema de coleta de propinas mensais. E todo o dinheiro ganho de maneira ilícita seria lavado através da empresa do sogro da prefeita. Você que nos assiste em toda a região norte do Brasil, estamos falando sobre a Prefeitura de Presidente Figueiredo no Amazonas. E de acordo com as denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação do Grupo Norte Comunicação, a prefeita Patrícia Lopes teve uma evolução patrimonial inusitada após ser eleita. Ao Tribunal Superior Eleitoral, a prefeita fez uma declaração de bens com um patrimônio de R$ 243 mil. Patrimônio total, R$ 243 mil. Mas atualmente estaria morando num apartamento de alto padrão, que possui inclusive vários veículos lá de luxo na sua garagem. Gente, essa conta não fecha. Não fecha. É bronca. É bronca. Durante a sua gestão, a prefeita teve mais de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão para investir na terra das cachoeiras. Mas como podemos ver na reportagem, a população da cidade está clamando por medicamento, por um atendimento nas unidades de saúde. Antes, a cidade, Presidente Figueiredo, era conhecida como a terra do cupuaçu. Mas hoje, os agricultores não conseguem ecoar suas produções. E por quê? As estradas. Péssima qualidade das estradas da cidade. Ministério Público do Amazonas, a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União. Nós temos que ter uma atenção na cidade de Presidente Figueiredo. E você que nos acompanha em toda a região norte e em todo o Brasil, enviem sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso número é, prefixo, 929-9297-2401. Você viu algo suspeito, alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós iremos investigar. Gente, na volta do intervalo, você vai acompanhar a segunda parte da reportagem investigativa. Em abril deste ano, a prefeita do município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, realizou um casamento, casamento luxuoso. Mas um levantamento apontou que uma das empresas que prestou serviço no casamento já havia firmado cerca de oito contratos com a Prefeitura poucos meses antes. Na segunda parte da reportagem investigativa, você confere detalhes do casamento luxuoso da prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes. As investigações apontam que uma das empresas que prestou serviço no casamento já teria cerca de oito contratos com a Prefeitura. Acompanhe os detalhes. Em abril deste ano, Patrícia promoveu um dos maiores casamentos do Amazonas. Uma festa luxuosa, promovida pela prefeita para selar seu matrimônio ao lado de Alexandre. Um levantamento apontou que a empresa que prestou serviço de buffet no casamento é a mesma que possui oito contratos com a Prefeitura da cidade para atender demandas do Fundo de Assistência Social. Outro braço direito importante dentro da gestão de Patrícia Lopes é o seu irmão Germano Lopes. Segundo denúncias, o homem é conhecido na cidade por se tornar rico muito rapidamente. Relatos asseguram que o irmão da prefeita possui sociedade com diversas empresas que prestam serviço para a Prefeitura. Uma das empresas supostamente comandada por Germano seria a Adriano Bemoura, responsável por fornecer óleo lubrificante e outros serviços. Denúncias apontam que essa empresa supostamente seria responsável por emitir várias notas frias de serviços não realizados para a Prefeitura. Patrícia Lopes conta com uma rede de apoio para intimidar seus opositores e jornalistas que mostram os descasos praticados por ela no município. Denúncias apontam que um dos seguranças que escolta a prefeita é um ex-PM envolvido no caso Fred, que ocorreu em 2001. Além do braço armado, a ex-enfermeira também conta com o gabinete do ódio comandado pelo servidor licenciado do DENIT, Ed William e outro homem conhecido como Guilherme. A dupla supostamente é responsável por realizar ataques nas redes sociais a quem realiza críticas contra a gestão de Patrícia. O senhor conhece o senhor Guilherme? Guilherme? Isso. Conheço, é um grande amigo, inclusive, sim. É, a informação que a gente recebeu que seria o senhor e ele que estaria trabalhando nesse propósito junto com a Prefeitura. É, eu vou ser sincero com você, é porque na campanha anterior nós trabalhamos na campanha da Patrícia, era praticamente eu, Guilherme e mais algumas pessoas lá de DENIT. Tentamos ouvir a prefeita sobre os escândalos envolvendo o seu nome, mas nossas solicitações não são atendidas pela assessoria da Prefeitura. Na próxima reportagem vamos mostrar a influência do ex-secretário de Cultura e Eventos de presidente Figueiredo, Mota Neto. Ele é conhecido por andar nos bastidores realizando articulações suspeitas em nome da prefeita. Neto ganhava um salário de aproximadamente 6 mil reais, porém ostenta nas redes sociais uma vida de luxo, com viagens para Disney, New York e várias cidades da Europa. Quem são as pessoas ligadas ao ex-secretário? Como ele também ficou rico em pouco tempo? Acompanhe no próximo programa do Norte Investigação. O senhor trabalhava diretamente com Mota Neto? Mota Neto, não. Mota Neto, não. Ele era muito ligado à própria prefeita, né? O que me chamou a atenção nessa reportagem foi a participação direta do marido da prefeita na gestão. As denúncias indicam que ele é o principal articulador dentro da Prefeitura. Veja bem, você que nos assiste agora, preste bem atenção. Se o marido da prefeita não tem cargo nenhum, cargo nenhum, por que ele representa a Prefeitura nos encontros? Ele não é cargo comissionado, não é funcionário público, na terra das cachoeiras falta água, está faltando medicamento, está faltando infraestrutura, muitas outras coisas. E nós estamos aqui mostrando uma realidade, a realidade dos moradores. Nós, como imprensa, também representamos a população. Se faz certo, nós mostramos. Mas se não faz certo, nós cobramos. Eu quero destacar aqui o absurdo que ocorreu com a equipe da TV Norte nessa semana. Um jornalista tentou entrevistar a prefeita e foi empurrado, foi intimidado por supostos seguranças de Patrícia Lopes. Prefeito, a senhora precisa respeitar o nosso trabalho. Responda as perguntas. Só responder as perguntas. Não precisa agir com violência para tentar nos afastar. Só responder as perguntas. E olha só a nota emitida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo nesta cobertura eleitoral na cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Em 9 de setembro, o repórter Gabriel Abreu e o cinegrafista Alain Geisner, da TV Norte Amazonas, afiliada do SBT, foram agredidos, intimidados, por membros da equipe da prefeita Patrícia Lopes, União Brasil, que concorre à reeleição. A candidata se esquivou de responder a questionamento. Sua equipe reagiu, impedindo o trabalho da reportagem. Veja a nota. A Abraje considera inaceitável que uma autoridade pública tenta impedir jornalistas de realizar o seu trabalho. Era só responder. Concorda? Era só responder. Não precisava partir para a agressão. Agora nós vamos conferir os principais destaques do Amazonas, do Acre. Confira comigo no quadro Olho no Norte. Aqui em Manaus, a semana foi marcada pela visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente conheceu de perto o drama dos moradores que sofrem com a estiagem severa de 2024. O presidente foi até comunidades ribeirinhas nas cidades de Manakiri, Tefé e Alvarães. Lula conversou com moradores e anunciou medidas para tentar minimizar a seca nessas regiões. No mesmo dia, à tarde, se reuniu com 52 prefeitos e com o governador do Amazonas, onde anunciou mais de 500 milhões de reais para ajudar o Estado a minimizar os impactos da seca. Foram anunciados entre o pacote de medidas obras de dragagens nos rios Amazonas, Solimões e Madeira. Esses rios são os mais afetados pela estiagem severa neste mês aqui no Estado. A preocupação ainda continua por conta dos níveis dos rios estarem muito baixos nessa época do ano. O nível do Rio Negro, aqui em Manaus, registra a marca de 17 metros e 21 centímetros. Está a 5 metros da marca histórica atingida no ano passado de 12 metros e 70 centímetros. Em outras regiões, a situação é ainda mais crítica. Em Tabatinga, por exemplo, o nível do Rio Solimões apresenta marca negativa de 1 metro e 56 centímetros, alcançando a marca histórica da maior estiagem já registrada. No município de Silves, situado a aproximadamente 180 quilômetros de Manaus e próximo a Itacoatiara, o rio está medindo cerca de 3 metros e 72 centímetros. Os 62 municípios do Amazonas estão em situação de emergência. O governo do Amazonas afirma que mais de 340 mil famílias estão afetadas pela estiagem no Estado. O de olho no Norte vai agora ao Estado do Acre. Aqui no Acre, a qualidade do ar continua crítica. Na última segunda-feira, o Boletim da Seca, divulgado diariamente pela Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, o SIGMA, mostrou que 4 cidades do Acre estão com a qualidade do ar considerada péssima. São elas a Capital Rio Branco, Porto Acre, Brasileia e Manuel Urbano. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 750 focos de queimadas foram registrados no Acre apenas na primeira semana de setembro. Esse dado representa quase 30% a mais do número registrado na mesma época do ano passado, quando houve 584 focos de queimadas em sete dias. Algumas medidas emergenciais foram tomadas pelo governo como o cancelamento do desfile de 7 de setembro. A liberação de servidores públicos acima de 60 anos e a extensão dos horários de atendimento nas unidades de saúde da capital, além da criação de um gabinete de crise. Por conta desse cenário, mais de 22 mil alunos da rede municipal tiveram as aulas suspensas na semana passada. O governo do estado também suspendeu as aulas na rede estadual de ensino. A você que acompanha Rádio Norte Investigação, muito obrigado pela sua audiência, você da região norte, de todo o Brasil, pode mandar sua denúncia, sua sugestão, nosso WhatsApp, 92, o prefixo, 99297-2401. Na próxima semana, estaremos de volta. Sempre nos acompanhe por nossas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho